Biquíni na Piscina Falei pros gato Messi, da onda que estou mandando Se não tiver tua curtida já sei o que está rolando Tá com inveja, tá com inveja Se não curtir minha foto você tá aí com inveja Tá com inveja bebê, tá com inveja Se não curtir minha foto você tá aí com inveja Se não curtir minha foto você tá aí com inveja Tá com inveja, tá com inveja bebê Com certeza você tá aí com inveja Vim pra cima com o Jatsu Fox E a Letícia Mel Zero todo está curtindo uma foto que postei De biquíni na piscina um stories enviei Já falei pra um gato mestre da onda que estou mandando Se não tiver tua curtida já sei o que está rolando Zero todo está curtindo uma foto que postei De biquíni na piscina um stories enviei Já falei pra um gato mestre da onda que estou mandando Se não tiver tua curtida já sei o que está rolando Tá com inveja, tá com inveja Se não curtir minha foto você tá aí com inveja Tá com inveja, bebê, tá com inveja Se não curtir minha foto você tá aí com inveja Tá com inveja, tá com inveja Se não curtir minha foto você tá aí com inveja Tá com inveja, tá com inveja, bebê Se não curtir minha foto, você tá aí com o verde A mel tá onde? Bota no piseiro, bota na pegada do papai É minha cara na verdade Boteuzinho, macio de noção, chama! Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das igual, é fenomenal Quando eu bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara na metade É minha cara na metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara na metade É minha cara na metade Respeita que a gente é de verdade Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais Porque ela é diferente das iguais, é fenomenal Quando eu bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara na metade É minha cara na metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara na metade É minha cara na metade Espeita que a gente é de verdade A pesada da vaqueira é show No Youtube um milhão visualizou A pesada da vaqueira é show Virou sucesso, a galera aprovou A pesada da vaqueira foi feita com amor Por onde passa, arrasta multidões A pesada da vaqueira nasceu no interior Tá estourada, tocando nos paredões A neguinha chega junto e vem descendo até o chão Olha a pesada da vaqueira tocando nos paredões Essa pesada é diferente, tem swing, tem pressão S9 é balança no rap e tom A pesada da vaqueira é show No Youtube um milhão visualizou A pesada da vaqueira é show Virou sucesso, a galera aprovou A pesada da vaqueira é show No Youtube um milhão visualizou A pesada da vaqueira é show Virou sucesso e a galera aprovou A pesada da vaqueira foi feita com amor Por onde passa, arrasta multidões A pesada da vaqueira nasceu no interior Tá estourada, tocando nos paredões A neguinha chega junto e vem descendo até o chão Olha a pesada da vaqueira tocando nos paredões Essa pesada é diferente, tem swing, tem pressão S9 é balançando rapidão A pesada da vaqueira é show No Youtube um milhão visualizou A pesada da vaqueira é show Virou sucesso, a galera aprovou A pesada da vaqueira é show No Youtube um milhão visualizou A pesada da vaqueira é show Virou sucesso, a galera aprovou E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti Hoje a noite é nossa, eu vou te surpreender Te dou cinco beijinhos, tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Hoje a noite é nossa, eu vou te surpreender Te dou cinco beijinhos, tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Foi vendo seus stories que a coisa fluiu Uma reação e você curtiu Uma bela foto e um testinho copiado Foi capaz de deixar o meu coração bagunçado E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti Hoje a noite é nossa, eu vou te surpreender Te dou cinco beijinhos, tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Hoje a noite é nossa, eu vou te surpreender Te dou cinco beijinhos, tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Onde vai querer Hoje a noite é nossa, eu vou te surpreender Te dou cinco beijinhos, tu escolhe onde você vai querer Hoje a noite é nossa, eu vou te surpreender Te dou cinco beijinhos, tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Alô parceiro Tiago Lima, design do carinha Alô de NET, fã clube Afonso Souza, seu carinha vivo Alô parceiro Isaacson de Lágua Grande, tocando o paredão 11, 9, 68, 76, 0063, JND Produções Joga! Se trova nesse dia E assim Não é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente Não é habilidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E tem dele que fez sofrer Mas por favor não me compara Voltar contra o mais De se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Chama! Não é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente Não é habilidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar de novo Tem medo de quebrar a cara E tem dele que fez sofrer Mas por favor não me compara Voltar contra o mais De se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Alô Ivan, rei dos nossos olhos Mãe de água, jujuba Se retorna meu DJ Lá é seu, você tem produções A nada não é a forma que caminas tu Antônico com o que me dijiste tu Tu me dices e te doi Tu me dices e te doi Mi telefono ou te doi, ou te doi Eres o que me ama, me ama, me ama Que me ama, me ama, me ama Quase não me gostaria, me ama Me ama Maria 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 A luta da parte da forma que tu me dirás Me pones triste se tu dices que te vas Pero se tu te quedas, pero se tu te quedas Me vas amar mais e mais Tu pones, 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 mi amor Côjame com tus dulces nocitos, meu amor Qual é o nome? Eu sonaria, mi amor Mi amor Maria, 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 Maria Quando te me chamar, eu tomo toda a vida Maria, 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 Maria Eu te confesso, eu te confesso Que me se confesso, se tu te confesso Maria, 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 Maria Dime que estará desoculada E que nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que mi nombre es inolvidable Dime que estará desoculada E que nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Mi amor Maria, Maria, Maria Maria, 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 Maria Transcrição e Legendas Pedro Negri